Tem a história E tem as possibilidades Deixá-las procurar soluções E por meio do mercado A crise de liderança Ela é um reflexo não só da ausência Da liderança atual em resolver a crise Mas ela também é uma herança De lideranças passadas Que não fizeram as reformas estruturais Institucionais que o país precisa Então a crise de hoje Ela é um reflexo do que não foi feito no passado E hoje é fundamental Que o Brasil aproveite a crise Como uma oportunidade Para enfrentar os reais problemas E não para mais uma vez Dissimular falsas soluções E evitar que os grandes problemas sejam resolvidos Portanto, na verdade O que mede uma boa liderança É a sua capacidade de resolver reais problemas E quais são os reais problemas? São aqueles que todas as soluções técnicas Já tentadas não funcionam mais Isso exige que a sociedade mude de atitude Mude de comportamento e de crença Para fazer as reformas institucionais Essas reformas Essas mudanças Que o Felipe bem aponta Na crise atual Se você As soluções tradicionais Não servem mais E no caso Do brasileiro A ideia de que o Brasil Tem um lugar isolado do mundo E que pode fazer as coisas sozinho Que foi o que levou A esse ciclo De maus investimentos Que agora está se realizando Como prejuízo Vão exigir mudanças De grande porte E aonde que você vai buscar Apoio para as mudanças? Que de parte do que é crise É que as pessoas tentam Reiterar as soluções tradicionais Agora Vai ter que começar a pensar E imperiosamente Em soluções Que não são as tradicionais Aonde você vai buscar apoio para isso? Não no Estado excludente Mas numa mudança Importante na direção De que a sociedade Tenha um outro papel No desenvolvimento brasileiro Essa sociedade brasileira Já está pronta Para ter um papel melhor O Brasil Melhorou muito As condições de saúde De educação De tempo de vida Das pessoas E elas já tinham A capacidade De se governar bem E de empreender Então O que tem que mudar É Que tudo vai ter que se apoiar Nesta capacidade De um jeito diferente Com mais globalização Com mais atenção A questão ecológica E construindo instituições Que sejam adequadas Para esse mundo do futuro Que é o que não está acontecendo Então a crise é o que? Nós estamos Dando Respostas A problemas errados Não respostas erradas Os problemas Que nós estamos Tentando resolver No Brasil São outros Do que nós temos Que resolver Nós estamos tentando resolver Problemas que não existem Não tem sentido Tentar resolver desse jeito Essa é a mudança O Jorge Caldeira O Jorge Caldeira disse uma coisa Muito importante No fundo O que essa crise tem que fazer Ela tem que reconectar A sociedade com o Estado E fazer com que Essas artérias Da confiança Sejam restabelecidas Porque o Estado Democrático Vive da confiança Das pessoas Nas instituições E isso será feito No dia que nós Conseguimos reconectarmos Novamente a sociedade Ao Estado Enquanto houver esse divórcio Nós vamos continuar Vivendo esse período De crise E essa crise Acho que até Para complementar É muito mais Uma crise Do governo central Brasileiro Não é uma crise Do Estado brasileiro Como um todo As prefeituras Funcionam Os poderes delegados De vereadores Funcionam A maior parte Dos governos estaduais Funciona bem Em equilíbrio fiscal Nós temos uma crise Concentrada Na instância central De governo Que está Não só paralisada Como O que tem a Qual é a solução Que tem sido dada Para essa crise Supor que você vai Conseguir aumentar Impostos na recessão O que é Uma situação Com o governo Somando tudo De alguma coisa Somando As pedaladas Com o que o governo Gasta mais Do que arrecada E com o que arrecada Dá mais de metade Do PIB Isso não tem Não tem futuro Então A gente tem que começar A pensar Que nós temos que Ter outro futuro Em mente Outro Estado central Agindo de outra maneira No momento da crise Eu falo assim Os gregos já tinham Uma frase muito interessante Quando as fúrias São lançadas Nem os deuses Controlam mais as fúrias E nós estamos vivendo Agora esses períodos De fúrias soltas Então é difícil saber Quais são as consequências Os desdobramentos Da crise Então ao invés De pensar em tempo Eu acho que nós Temos de ficar de olho Nas oportunidades Que nós temos Para fazer as mudanças Estruturais e comportamentais De atitude Então isso é que vai Na verdade Determinar Qual é o tempo Que nós vamos sair Da crise Quanto mais nós Postergarmos Essas mudanças Maior será O período da crise Eu acho que talvez Até mais do que isso A pátria É a pátria Dos cidadãos A pátria É de todos A pátria É uma coletividade Formada pelo Estado E pela sociedade Não é só Então a pátria Não se faz Porque o Estado Quer E não se faz Com a sociedade Desamparada De um Estado A crise Atual É a cisão Entre essas duas Instâncias Sendo que Estado É mais o Estado Central Do que os outros Está aumentando Tem que começar A diminuir E o papel De uma liderança Que acho que é isso Que o Felipe fala É dizer o seguinte Temos que resolver De outro modo Esta relação Porque esse modo Em que ela está Torna-se inoperante O exemplo maior Disso é Dois milhões De pessoas Nas ruas E não acontece nada Como resposta Não porque o Estado Queira Porque o desejo De todos Era responder a isso Mas é que tem Uma incapacidade Operacional Então Isso tem que Entrar no jogo Está entrando De pressa no jogo E a solução Que se der Para isso Exige liderança E liderança Começa por dizer Isto é um problema Esse é o problema Que nós temos Que resolver Porque se você Vai resolver O problema errado Se você sai de casa E não sabe Para onde você vai A chance de você Não chegar Aonde você espera É grande Resolver o problema Significa engajar A sociedade Na busca da solução Verdadeiros líderes Conduzem as pessoas Nessa busca Coletiva Das soluções De problema O líder Não diz Eu sei qual é o problema E qual é a solução Aliás Esse é o problema Recorrente Porque nós não conseguimos Resolver os problemas Estruturais no Brasil Portanto Essa conexão Com a sociedade Só vai existir No dia que essas lideranças Souberem mobilizar As pessoas Engajá-las Na busca Das reais soluções Para os reais problemas Ou dito De outra forma Que Tenham conexão Com o que já está Lá embaixo Porque a solução Tem que ser adequada A sociedade O Estado Não vai conseguir Uma solução Que ele imponha Uma solução A sociedade Na atual crise Que ele está O único modo É reconectar É fazer um governo Que tenha sentido democrático E que tenha tamanho Regulação Para a sociedade Existente Que é uma base Empreendedora É uma base Que realmente É democrática Que tem uma tradição O Brasil tem as instituições Para fazer isso Tem a história E tem as possibilidades Para fazer isso E é nessa história Nessa tradição E nessas possibilidades Que nós vamos achar Nossas soluções É, esse é um ponto interessante Que mostra o seguinte Como a base vê Essas oportunidades Ocorrendo a partir Deixá-las procurar soluções E por meio do mercado Ao passo que o Estado Ou seja O governo atual Central Vê o mercado Como o mal necessário Não como uma forma De se criar solução Para sair Então essa é a mudança De comportamento De cultura Que precisa ser feita Entender que é por meio Exatamente Em dar autonomia E liberdade Às pessoas É que as grandes soluções Vão aparecendo Lembrar que Como a formação democrática Do brasileiro Vai até o último cidadão Lembrar que a mãe Na favela Educa Educa às vezes Com valores melhores Do que os valores públicos Que o homem Que carrega o carrinho De reciclagem E fica juntando lixo E reciclando É um empreendedor Ele está tentando Ele está tentando Ganhar a vida Por ele mesmo Ao modo dele E melhorar de vida Fazendo um trabalho Então isso está Até o último Da sociedade brasileira Então Deixar que as pessoas Façam Como o Felipe disse É simplesmente Deixar que as pessoas Façam e confiar Que elas fazem E não regular Na suposição De que o cidadão brasileiro Não sabe nada E que o Estado Tem que paternalisticamente Tomar conta de tudo É descer Desregulamentar E que o Estado